O que é o DANTE? O que é o Dora, que se chamava Dora in Grey, que era a pessoa, o monstro, na verdade, que enganava as pessoas e trancava suas almas em pinturas, cara. É uma coisa bem tenebrosa. Derrotamos ela, ela não foi nada fácil. Os chefes desse jogo estão com uma dificuldade muito legal, cara. E isso é difícil de se encontrar hoje nos jogos de hoje em dia, cara. Bastante trabalho mesmo. E olha que a gente evoluiu bastante nossos personagens, cara. Então vamos continuar hoje, espero que estejam preparados. Esse episódio é bem provável que a gente vá atrás das portas, que agora a gente pode abrir com a chave mágica que nós adquirimos. Então, pessoal, se possível, não esqueça de deixar o seu gostei. Pode ajudar demais o canal. Se inscreva se for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Então vamos sair aqui e vamos ver o que nos aguarda. Vamos ver se vai acontecer alguma cena aqui fora. Vamos ver. Aí vai acontecer mesmo. Oh, você já está saindo? Devo agradecê-lo antes que você vá. Você salvou a nossa cidade e me deu novas ideias de negócios na barganha. Adeus à casa do mural que traz sorte. E olá para a cidade do mural que engole humanos inteiros. Turistas amam histórias assustadoras. Agora eu devo ir. Eu tenho um novo batch de réplicas de mural para vender. Agora eu devo ir. Eu tenho um monte de réplicas do mural para vender. O bicho é louco. Ha! Eles me ajudam a saber como virar uma volta em uma venda por essas partes, hein? Ha! Certamente eles sabem como dar a volta por cima nas vendas por essas partes, hein? Por que nós não saímos aí e vemos o que a chave mágica destranca? Estou certo que eu vi em uma porta com o mesmo símbolo como chave em Zewardruss. Isso estava próximo de Warrior's Rest Yenien. Não vamos se envolver tanto em caças a tesouros também, hein, garoto? É Mordegã que nós realmente temos que se preocupar. Estou mais certo do que nunca que ele está por trás da mudança do rei Carnélia. O Reb está certo. Nós precisamos seguir em frente. Eu não sei como o Mordegon está planejando em chegar à sua vida eterna. Mas sei de uma coisa. Nós vamos pará-lo. Beleza, pessoal? Então aqui eu lembro que na cidade, cara, tem uma porta aqui em cima. Não tem, não? Eu me lembro da última vez que eu estive lá em cima, cara. Tem uma porta trancada. Vamos já testar, cara. Vamos ver o que adquirimos. Tem muita coisa, pelo que eu já andei olhando, dessas portas aí secretas, cara. Ali, ó. Está ali ela. Vamos só dar a volta aqui, ó. Vamos ver se essa chave serve para esse tipo de porta, né? Vai que... Aqui, ó. Essa mesmo. Abrimos. Ah, itens. Vamos ver o que tem aqui. Uma... Ah, uma receita. Silver Tiara, Silver Scruise e Silver Mail. Ah, muito bom, cara. Vamos quebrar isso aqui também. Seixas Electure. Beleza. Então, beleza, pessoal. Agora vamos começar as nossas buscas por esses itens. Porém, vocês lembram que a gente tem uma quest aqui para resolver, não tem, não? Beleza. Temos aqui uma quest para resolver. Vocês lembram que a gente enfrentou uns guarda-chuvas nas áreas externas? Eu vou mostrar para vocês aonde. Vamos só saindo aqui. Vamos cair fora daqui dessa cidade que já passamos tempo demais. Foram três episódios aqui, cara. Carambas. Mas foi muito legal essa parte aí de... Fé não, não, cara. Eu gostei muito mesmo. Foi muito massa mesmo. Certo, pessoal. Se eu me lembro bem, a área que chove e que eles aparecem... É aqui para cima, ó. Vamos ver se vai começar a chover de novo. Quando começou a chover, era aqui que eu estava, né? Era aqui, ó. Até que eu peguei um item aqui, ó. Vamos ver se vai começar a chover de novo, né, cara? Vamos ver se eles aparecem de novo. Vamos esperar. Beleza, pessoal. Apareceu aí os bichão aí, ó. Vamos derrotar eles rapidinho aqui. Vamos ver o nome deles aí. Broly Gager. É isso aí. Se a gente enfrentou um monte lá no... Enfrentou um monte desses bichos aí, cara. Agora eu estou usando a faquinha... O Eric com a faquinha. Vamos ver como é que ele vai aí. Nossa, tirou bastante, hein, cara? Ele é bem bom com a faca, cara. Eu estou tentando botar... Ainda deu pep-up nela ainda. Está confusa. Flamesword. Ah, é. Esse aí é bem fraquinho, na verdade. Vamos ver se ele conseguiu o que eu queria. Aê. Rain Prof. Rayan. Beleza. Vou lá voltar lá para Fenonon e vou entregar isso aí para o velhinho lá que pediu. Bora lá. Beleza, pessoal. Voltei a Fenonon. Vamos falar com o Mestre Kami lá disfarçado. E vamos pedir o nosso prêmio para ele, cara. Tá. Sim. Ó, é isso. Exatamente o que eu precisava. Muito obrigado, senhor. As lanternas Fenonon irão ficar muito boas. Tá. Vamos lá. Me dá 10 shucks of Silver Ore, cara. Que beleza. Nossa, que beleza, cara. Silver Ore. Agora a gente pode fazer tudo aqueles Silver Kuras, aquelas coisas tudo, cara. Que beleza. Certo. Outra coisa que eu queria fazer, vou aproveitar que estou aqui, eu vou atrás daqueles alvos que eu já vou mostrar para vocês agora. Vamos sair aqui então. Eu já mostro para vocês lá quando a gente estivermos na rua. Bora lá. Beleza, pessoal. Como a gente não pode pegar cavalo aqui, a gente vai direto lá para o local. E assim, cara, demorou bastante para começar a chover, cara. Isso eu posso falar para vocês. Eu acho que tem um negócio de cavalo ali. Não. Normalmente tinha. Tem em local assim próximo do... Mas aqui não tinha, não. Vamos pegar aqui então o alvo. Eu já vi uma coisa aqui brilhosa. Eu acho que era o alvo ali, hein. Sai fora, cara. Sai fora. Não quero treta contigo. Vai embora. Tem que... Isso. Vai embora. Vai, vai. Atira lá. Isso. Primeiro alvo encontrado, hein. Beleza. Vamos para o próximo. Beleza, pessoal. O próximo está bem ali, ó. Mete bala nele. Deixa eu mostrar para vocês aqui em foto, na mapa. Beleza, pessoal. O próximo a gente vai encontrar lá naquela região da Lei Academie de Notre-Maitre des Medailles. Vamos embora para lá. Beleza, pessoal. Já encontrei o próximo. Essa região a gente não explorou ainda, cara. Mas a gente já vai atrás dos alvos, né. Já que estamos aqui, vamos pegar. Tem um item lá longe, ó. Vamos pegar esse alvo aí. Mostrar para vocês aqui, ó. Beleza. Vamos atrás do próximo... Do próximo alvo. Bora lá. Olha o que eu encontrei aqui nesse cantinho. Temos um item escondido aqui. É uma impressão minha, hein. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver. Mirror Stone e Platinum War e Platinum War. Isso aqui é bem útil, hein. Beleza. Vamos voltar, então. Vamos lá em cima. Olha lá, ó. Mete bala nele. Aê. Mais um se foi. Agora falta só mais um. Beleza, pessoal. O último está bem aqui, ó. Mete bala. E aí conseguimos a última... O último que faltava. Agora nós vamos ali cobrar o nosso presentinho do... Do rapazinho ali, né, cara. Agora que a gente pegou cinco... Cara, não vou explorar essa área por enquanto. Não estou com interesse de fazer isso. O meu interesse aqui é simplesmente pegar os itenzinhos aí dos targets, né. Então vamos nos focar nisso agora. Depois, quando a gente vir para essa área aqui, a gente investiga melhor. Inclusive ali com Platinum War, a gente já pode fazer uma armadura bem top, então. E aí sejam bem preparados para os próximos episódios. Eu não vou me focar nisso agora. Nosso foco agora são as portas, né. Muito impressionante. Vamos ganhar nossos prêmios. Quatro Seeds of Terapeuses. Beleza. Beleza. Então tá. Agora vamos atrás das portas. Vamos começar usando o zoom aqui. E vamos para a primeira cidade aí. Vamos sentar aí para lá. Vamos ver se a gente consegue encontrar. Acho que a gente não vai conseguir ir para a primeira cidade, cara. Mas para Roto a gente consegue ir. Então vamos lá. Vamos para Roto. Vamos aqui para Roto. E vamos embora começar a pegar essas portas secretas aí. Que muito nos interessam. Beleza, pessoal. Daqui nós vamos seguir aqui para a direita. Esses bichos aí não nos interessam mais. Vamos só seguindo para cá. E nós vamos encontrar uma porta. Vamos vindo para esse lado aqui. Bora lá. Beleza, pessoal. Bem nessa região aqui, ó. Olhem no mapa. Olhem de novo, ó. Bem lá no cantão esquerdo tem essa porta aqui. Vamos entrar. Vamos abrir essa porta. E... Banishing Blade. Vamos ver o que é isso aí. Banishing Blade. Que legal, cara. 213 de ataque, cara. Uhul. Que massa, cara. Gostei, hein, cara. Nossa, que massa, cara. Olha o espadão de samurai, cara. Caramba. Vamos para o próximo. O próximo a parada é em Galópolis. Galópolis City. Bora lá. Beleza, pessoal. Olha essa espada, cara. Que massa. Agora eu vou começar a evoluir. Espadas de duas mãos, cara. Que espada é essa, cara? Aqui em Galópolis é só vir para cá, ó. Tem essa porta trancada. Vamos abrir. Certo. Uhul. Um monte de itens. Que beleza, rapaz. Que alegria. Uhul. No próximo episódio a gente vai poder fazer um bocado de coisa, hein, cara. Um monte de receita. 2 mil coins e... Sementes. Habilidade, cara. Que beleza, cara. Uhul. Que lindo. Que delícia, cara. Ó, uma mini medalha aí dando mole aí também. Beleza. Aqui o que que temos? Certo. Prith Betsy. Beleza. Vamos para o próximo, então. Próxima parada é em Gondolia. Bora lá. Certo? Vamos seguindo aqui. Vamos pegar o que temos aqui também. Porque nós somos desse, rapaz. Nós adoramos itens. Certo. Pessoal, chegando aqui, ó. Nós temos uma porta bem nessa... Cara, que espada legal, cara. Caramba. E essa espada aí tem uns segredos dela aí que valem muito a pena, cara. Indo para cá, ó. Aqui tem mais uma porta, ó. Indo para cá. Isso. Abriu essa portinha aí. Muito bem. Vamos ver o que temos aqui. Receita. Receita. Divine Designs. Seraph's Tepper, Spayers of Angle Sandals. Beleza. Mais uma mini medalha, rapaz. Carambas. Valendo muito a pena isso aí, cara. Seed of Magic. Diamand. Beleza. Então vamos para o próximo lugar. Próximo, então, é... The Warriors have an end. Bora. Bora seguir para lá. Beleza, pessoal. Aqui é umas ruínas que tem ali que a gente não investigou na primeira vez que a gente esteve aqui, cara. Tá? Então a gente vai vir aqui para o lado direito. Indo para cá. Tranquilamente. Sem muita pressão. A gente já vai testar nossa espada nova, hein. É aqui mesmo. Vamos descer. Certo. Opa. Impressão minha. Vamos descer aqui, ó. O que é aquela coisa vermelha lá? É um baú. Eu deixei um baú aqui. Olha só, rapaz. Purple Eye. Purple Eye. Eu deixei um item aqui sem pegar, cara. É. Então esse item vem aqui. Beleza. Certo. Vamos descer aqui. Aqui foi onde eles pediram para a gente vir, né. Aqui a gente vai achar um item muito importante, cara. Ó. Uma portinha ali. Vamos ver o que temos aqui. Aham. Aqui tem um item muito importante, cara. Receita. Encantado. Tem muita coisa, cara. Encantado Stone. E aqui? Que sorte. Dante encontra a Purple Orb. Uhuhu. Querido. Nós conseguimos. Nós conseguimos. O Orb é roxo. E ainda é um... Está tudo certo também. Se nós carregarmos isso, nós temos quase tudo. Antes que você saiba disso. Caramba. Que beleza, cara. O que tem aqui? A Shocker. O que é Shocker, cara? Depois nós vamos ter que olhar isso tudo que eu encontrei, cara. Com certeza. Eu sei que tem outro lado ali. O que tem no outro lado? A outra portinha lá. O que é que tem? Eu vou olhar também, cara. Quero saber. Vou olhar tudo. O que tem aqui embaixo? Ah, já é outra coisa. Isso aí a gente não pode abrir ainda, não. Então, beleza, pessoal. Vamos para a próxima localização. Conseguimos a Purple Orb. E vamos encontrar os próximos itens. Bora lá. Próxima localização está em Dandrasil. Aqui. Bora lá. Certo. Em Dandrasil, temos lá uma porta naquele lado de lá. Vamos seguindo para lá, então. Vamos pegar. Ah, já tem um itemzinho aqui. Quero itens. Give me itens, please. Vamos seguindo para cá, tranquilamente. Já vi que é para esse lado daqui, né? Vamos vindo para cá. Ali, ó. Já encontramos. Certo. Vamos parar aqui. Muito bem. Vamos abrir e ver o que temos. Aê. O que tem aqui? Uhul. Três mini medalhas, rapaz. Que beleza. Olha esse espadão aí, rapaz. Olha esse espadão aí. Vamos para a próxima localização agora, cara. A próxima localização, vamos para a Puerto Valor. Bora lá. Beleza, pessoal. A porta aqui de lona dessa cidade aqui. Puerto Valor. Está bem aqui, ó. Vamos abri-la. Estamos encontrando quase todas as portas já, hein? Ah, item. Vamos ver o que temos aqui. Falcon Knife Earring. Uhul. Beleza. Vamos sair, então. E vamos para a próxima. Depois a gente vai olhar isso tudo que a gente ganhou. Próxima localização, vamos para... Lona Lulu. Bora lá. Beleza, pessoal. Aqui em Lona Lulu, a gente vai chegando para essa área aqui de trás do mapa. Olhem lá. E aqui temos uma porta também daquelas chaveadas. Subindo para cá, ó. Vamos logo encontrá-la aqui, ó. Beleza. Vamos abri-la. E vamos ver o que tem aqui dentro. Um monte de item, hein? Abrindo. Zombie Mail. Olha. Vamos ver depois o que servem essas coisas, né? Mais uma mini medalha. Beleza. Vamos ver o que temos aqui. Aqui. Seed of Life. Beleza, senhores. Vamos para a próxima localização. Nós vamos ir para... Ah, deixa eu só ver aqui. Vamos ir aqui para Gundolia Sia. Bora lá. Certo, pessoal. Daqui, ó. A gente vai seguir para essa ilhazinha que a gente teve aqui há muito tempo. Muito tempo atrás. Vamos entrar aqui. Ínsula Australis. A gente esteve aqui já faz tempo, rapaz, nessa ilha aqui. E aqui vocês lembram que além de eu apanhar um monte para esses bichos aí, tem uma porta aqui, cara, ó. Então vamos pegar essa porta daqui. Beleza. Abrindo ela. E vamos ver o que temos aqui dentro. Slime Crown. Eu já tinha pego um negócio desse aí antes, não? Beleza, pessoal. O próximo que nós vamos encontrar, nós vamos viajar para Kaldosh. Para o Strand. The Strand. Bora lá. Certo. Vamos sair daqui. Beleza, pessoal. Aqui no mapa, a gente vai vir aqui para cima e vamos entrar nessa ilhazinha aqui. A gente já esteve aqui antes, cara. Mas a gente vai dar mais uma olhadinha aqui porque ficou um item aqui para a gente pegar. Certo. Olhem ali no mapa. Não vamos focar nesses bichos aí. Vamos passar direto aqui. Vamos direto lá nas portas que nos interessam. Vai fora, bichão. Eita, nós pegamos ele. Vamos testar essa espada nova já. Olha o tamanho desse bicho, cara. Vamos testar. O espadão aí. É, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, quem que é agora? É ele, é? Hum. Slipper Hit. Vamos lá. Aê. Muito bom. Ela vai usar aqui um Thundertrust nele. Errou. Nossa, esse bicho gigante, cara. Vamos usar um Oc Jowler. Ih, não funcionou não. Errou. Agora a gente faz isso aqui, ó. Persecutor. Isso aqui tira muito dano, cara. Nossa, cara. Nossa. Tirou muito dano, cara. Errou de novo. Ataca. Defende aí, seu anútil. 57, cara. Caramba. Ataca normal mesmo. Para aguentar, é. Defende. Vamos só atacar que uma hora ele cai. Puxa forte. Não dá para... Não dá para negar, não. Backup. Que bicho é esse, rapaz? Vamos tentar botar ele para dormir? Botamos. Dormiu. Mad Slime. Já era. Certo. Agora é só esperar. Deixa ele atacar agora. Defende. Acaba com ele agora. Persecutor. Nossa. Isso aí tira muito dano de quem está confuso ou dormindo. 1.007 experiências, cara. Caramba. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que temos. Falcon Blade. Interessante, hein? Vamos equipar isso aí. Vamos ver. Falcon Blade. Parece ser mais interessante para nós, hein? Essa aqui eu quero mostrar para vocês quando eu tiver a oportunidade. Pelo que eu andei lendo, ela faz umas coisas bem interessantes. Vamos botar nosso escudinho de novo. Tá? E eu acho que é isso. Vamos ver o que mais a gente conseguiu. Banishing Blade. Zombie Mail. Mais uma faca. A Dagger. Mais uma faquinha aqui. Esses três a gente adquiriu. E mais aqueles montes de itens, cara. Olha essa espada aí. Que massa, cara. Então vamos para a próxima localização. Beleza, pessoal. Dessa ilha aqui, ó. Chamada de Insula Borealis. Lá em cima, a gente vem para essa localização aqui, ó. Vamos seguindo para cá. Vamos vindo. Vamos indo. Tranquilo. Seguindo para cá. Beleza. Chegando aqui, ó. Vamos usar a Lorelei Arps para chegar em um local específico aqui. Bora lá. Vai ter dois lugares que a gente não vai conseguir retornar no momento, porque eu nem sei como é que chega lá, cara. Que é em Eliodor. Em Downtown Eliodor. E Kubelstony, né? Que foi a primeira cidade que a gente teve... Foi a cidade de início, né, cara? E a gente não... Eu não consigo... Eu não sei como voltar para lá ainda. Então, provavelmente a gente vai ter a oportunidade para isso. E lá ainda tem duas portas que a gente não pegou. Então, beleza? Nesse episódio, então, a gente vai encerrar as portas mágicas. E depois nós vamos continuar, então, a nossa história. Ó. Insula Centralis. Conseguimos uma premiação, né? Por andar por todas as ilhas. E nós somos desses. Essa ilha aqui eu não tinha ido antes, não. Mas aqui também temos uma porta. Ganhamos uma premiação por visitar todas as ilhas aqui do jogo, cara. Que legal. Muito bom. Vamos sair, então, aqui? Olha aqui. Olha esse inimigo aí, cara. Olha o tamanho disso aí. Zarpei. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, então. Vamos enfrentar ele. Essa espada que a gente pegou, a Falcon Blade, a Moe's Toadon, a Pierce. Vou mostrar para vocês o que ela faz. Primeiro que ele já vai levar um Thunder Thrust, né? Errou. Tá. Vamos ver se o Eric consegue acertar isso aqui. Acertou. Beleza. Mas olhem só o que essa espada faz. Ela ataca duas vezes, cara. Isso é muito massa. Isso é muito bom. Ela não tem um ataque muito alto. Isso que deve ser o problema dela, cara. Mas se você usa espada de uma mão... Nossa, agora ele está ferrado. Persecutor. Não, tirou muito. Tirou muito, mas o bicho é forte. Vamos usar aqui um Dragon Slash? Não. Ataca normal. É, dá 70 de dano. Não é um dano baixo, mas também não é tão alto assim, né? Aê. Vamos usar. O bicho parece ser forte. O bicho parece ser forte, cara. Já era. Não é tão forte assim, não. Mostro do bicho. Um pouco de experiência pra caramba, cara. Que bicho é esse? Vamos enfrentar, né? E aqui está uma aqui. Grenades. O que é isso, rapaz? Não sei se é muito bom, não. Sushi. Normalmente as pedras... Essas pedras são... Nossa. Coisa feia por dentro. Já era. Ah, fraquinhos. Mais um nivelzinho aí. Temos um monte de pontos pra alocar, né? Veronica nível 31. Então é um nível bom, hein? Onfle. Isso é pra aumentar a força pra todo mundo, não é não? Vamos vir aqui, ó. Vamos abrir essa porta. Beleza. Sainted Soma. Beleza. Acho que é isso, né, cara? Acho que essa aí era a última porta que eu conseguiria abrir agora. Acho que isso aqui já é outro inimigo, cara. Não é o mesmo que a gente enfrentou antes. Será que é o mesmo? Tá, vamos lá. Vamos já botar... Tentar botar o Snus dele. Não funcionou. De qualquer maneira, Thundertrust. Já era. Caramba. Não tava brincadeira mesmo, hein, cara? Sushi tira muito dano de pedra, cara. Essas magias de... Nossa, tirou nada dele. Nossa, ele tacou duas vezes. Eu consegui um negócio pra usar facas em duas mãos, mas não parece ter dado muito certo, não. Opa, Silver Hora é assim, de grátis? Vamos dar uma voltinha aqui e ver se encontramos algumas coisas. Aqui. Blossom Petal. Eu acho que é isso, pessoal. A gente fez bastante coisa nesse episódio. Pelo menos pra mim, cara, que fiz muita coisa. Opa, olha só aqui escondido. Ah, ele tava protegendo isso aqui, cara. Uma mini medalha aqui escondida, cara. Pra caramba. Olha só. Eu acho que é isso, né? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, não esqueça de deixar o gostei pra ajudar demais o canal. Se inscreva se for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho pra não perder nenhum conteúdo novo do canal. No próximo episódio, continuamos então com a história principal do jogo. Espero que tenham curtido. Valeu. E até o próximo episódio de Dragon Quest XI. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL